História completa do Blocks Fruits oficial em breve, novos reworks de espadas e cadê a produção dos novos updates? Saiba de tudo isso hoje no Notícias Blocks Fruits. Opa, fala pessoal! Eu sou o Witz, hoje estamos aqui galera com mais um videozinho muito interessante aí velho de Notícias Blocks Fruits, galera. Quero comentar pra vocês aí o que está tendo, pelo menos o que deveria ter, né, tipo, recentemente nas informações sobre o Blocks Fruits. Cadê, beleza, a produção dos updates? Cadê as novidades? Cadê as notícias? Cadê as coisas? Os avisos? Cadê? Os admins morreram? Não sei, né velho, mas saiba de tudo isso hoje no que eu reuni no Discord, Twitter, investigando o próprio jogo também, tudo mais velho. Olhei tudo, tá galera? Eu olhei tudo pra mim trazer esse vídeo aqui, só pra não deixar o de vocês aí velho, um tempão sem saber de nada. Então, vamos lá velho, eu começo mais um videozinho aqui, deixa o likezinho que é muito importante, se inscreve no canal também e ativa o sinolo das notificações que é muito importante. A gente também não esquece de entrar lá no grupo do Discord e no grupo do Blocks que estão aí na descrição, belezinha. Vamos lá começar mais um vídeo, velho, porque esse vídeo, galera, eu quero comentar com muitas coisas aqui pra vocês, velho, sobre essas pequenas notícias que tiveram aí, velho, e também comentar mais sobre a parte da produção, tá galera? Cadê as novidades, velho? Até agora não teve nada, já tá o quê? Um mês? Sei lá, até peguei as contas, né? No Discord do BlockFruits não teve nada de especial, beleza? Se você olhar lá no server, anunciamentos deles e no anunciamento normal também, só teve alguns anúncios sobre Roblox crachando, aquele também sobre o ataque hacker, beleza? E tudo mais, e também sobre o code novo que saiu lá no canal do GamerRobot. Um codezinho lá, pelo que eu lembro, acho que é 12xp ou é de reset, beleza? Pra você utilizar, né? Com tudo isso, dá pra se dizer sim, beleza? Que já está aí há um mês sem nenhuma novidade, galera. Tá uma época que se eu fosse dizer, seria as férias dos admins, né, velho? Eles estão em férias por conta de terem lançado aí vários updates recentemente, velho. Lançaram o Updates 7 Parte 3, aí depois lançaram logo o update de evento, aí depois lançaram o evento de 10 bilhões, e depois lançaram o evento de Natal, e depois aí a raça V4, né, velho? Não é bem um evento, mas é o... e também não é um update, é meio que a raça V4, adicionaram a raça V4 no jogo, mostrando o puzzle completo, mostrando os poderes, velho, tudo mais. Então, depois de terem feito tudo isso, estão aí de férias, mas adivinha, velho? A produção está de volta, tá, galera? Porque senão eu não teria feito esse vídeo, né, se a produção não estivesse de volta. Então, eles já estão voltando, beleza? Aos poucos aí, a produzir, beleza? Novos conteúdos, galera. Fica aí, beleza? Que você já vai saber disso, né? Vamos começar aqui com essa mensagem do Hipindra, esse tweet dele que ele comentou aqui, né? Estive pensando em divulgar mais informações sobre a história oficial de Hipindra vs King Redhead. Quem é o mocinho? Por que estamos lutando? Qual a verdadeira origem do Despertar da Raça? O que você acha? E todo mundo, praticamente todo mundo, botou aqui que está interessado, né? E outros botaram aqui, talvez, beleza? Então, faz sentido, né, velho? É, eles lançarem já, beleza? A história oficial completa, mostrando tudo, beleza? Sobre o jogo, em vez daquela história que eu criei lá, beleza? Não é oficial não, tá, galera? Pra quem não sabe, né? Ah, se você não me zigue no Twindra, segue aqui, velho. É arroba Wizarder, com 2D no final, né? Então, galera, praticamente temos a confirmação de que sim, vai ter, beleza? A história oficial completa do jogo realmente sendo contada. Mas agora não sabemos como é que vai ser contado. Se vai ser um vídeo no YouTube do Game Robert ou se vai ser no próprio jogo, beleza? Vai que você tem, faz alguma coisa, conversar com NPC, vai ter NPCs, beleza? Espalhado por cada cia e tudo mais. Eu não acho que vai ser no jogo não, tá, galera? Vai dar um trabalho e vai ser meio que desnecessário, se fosse dizer assim. Talvez, beleza? Mas eu acho que vai ser no Game Robert mesmo, no canal deles. Onde eles vão mostrar uma animaçãozinha e tudo mais, uma edição. Parece um filminho, igual eu fiz, beleza? Aqui no canal, a história parte 1, parte 2 e parte 3. Se você não viu a parte 3 ainda, eu lancei recentemente, beleza? Eu consegui fazer essa história, beleza? A parte 1, parte 2 e parte 3, seguindo alguns NPCs aqui do jogo. E também seguindo, beleza? Os NPCs principais, como o do Ripindra e do King Redhead. Dá pra gente já ter uma pequena noção, beleza? De do que se trata da história. Mas não temos nenhuma informação oficial. Nenhum texto, beleza? Explicando realmente o que é tudo isso aqui. Quem é King Redhead. Quem é Ripindra e tudo mais, né? Se a gente dá uma pequena investigada pela internet aí. Vocês vão encontrar um texto muito interessante, beleza? Conta sobre a parte da história, né? Eu dei uma leve procurada aqui e eu não encontrei, beleza? Mas, tipo assim, eu tinha visto há muito tempo, tá, galera? Muito tempo mesmo um texto mostrando lá sobre o Ripindra. Eu acho, beleza? Que aquele texto ali não era 100% oficial, assim. Não tinha nenhuma confirmação de que era oficial. Mas era uma história bem detalhada, beleza? Uma história realmente bem complexa. Então, pode ser até que tenha sido mesmo oficial que algum admin tenha lançado há muito tempo. Talvez tenha no discórdia deles lá ainda, velho. Mas eu não encontrei, beleza? E é muito interessante, tá, galera? Porque nessa história, ela tem muitos detalhes do que realmente acontece, beleza? Aqui no jogo, né? Tipo, como a briga entre o Ripindra e o My Game 43. O negócio da lenda da família Rip. O Despeta de Raça não apareceu lá. Mas apareceu informações sobre os poderes ocultos e tudo mais, né? Mas até agora, nada oficial. E muita gente se pergunta do que se trata, beleza? A história do jogo. É bem interessante, tá, galera? Esse lance de história. Acho realmente que dá mais vida, beleza? Pro jogo. Dá mais significado pras coisas, né? Tinha muito aqui no C2. No C3, esse negócio de história diminuiu bastante. Aqui no C2, com a quest do Bartillo e tudo mais. Os piratas que invadem aqui o Reino das Rosas. Que tem inspiração lá em One Piece. É muito interessante, né? Ó, ó o homem. Que isso? Ficou grisalho. Nossa senhora, que impressionante. Mas essa parte da história é fenomenal, tá, galera? A próxima coisa aqui, simplesmente, são os reworkes, tá, galera? O que eu previ está acontecendo, se eu fosse dizer assim, beleza? Eles estão fazendo reworkes das espadas e itens e muito, muito, possivelmente, frutas também aí, que não tiveram reworkes, né? Uma delas aqui, que é um exemplo muito interessante de fruta que não teve rework, é a Bahia, beleza? Uma fruta que não teve rework. A Diamond também não teve. Muitas frutas, beleza? Até frutas iniciais, né? Se eu fosse dizer assim, como a Jiro aqui e tudo mais. Algumas frutas que merecem, sim, ter aí reworkes, beleza? Realmente completos pra elas. Mas o foco mesmo, beleza? Se a gente for ver lá no Twitter, é as espadas, tá, galera? O Ripindra botou aqui, ó. Fruit reworks completo. Fight style reworks completo. Espadas reworks. Aí ele botou aqui com essa ampulheta mostrando que está em andamento, né? Eu acho ainda mesmo que isso é no completo, beleza? As frutas e os estilos de luz. Estilos de luz, acho que está tudo completo, né, galera? Mas as frutas ainda tem algumas que vão ter reworkes, sim. Eles até falaram, beleza? Lá no anunciamento do Blocks Fruits, que eles queriam lançar alguns reworkes de frutas que não tiveram. Reworks ou até mesmo despertar, né, velho? Era impressionante isso daí, que foi, beleza, na época que teve a Graft rework. Aí eles fizeram a pergunta se eles queriam que lançassem logo uma fruta da pata também rework e uma barria, tá, galera? Essa informação é verdadeira. Não sei se eles apagaram ou não, mas eu me lembro, beleza? Mas se nós formos ver aqui, velho, o foco mesmo é nas espadas, tá, galera? Essa daqui é a katana inicial, beleza? Se a gente for ver, velho, ela vai ter uma melhoria no ataque do X. Aquele pound dela, né, velho? Que é um ataquezão de rajada de espada, né? Então, bem mais interessantezinho. Claro que é a espada inicial, então não vai ser a pelona, né? Mas vai ser muito mais bonita se a gente for ver aqui. Vai ter uma animação muito louca, olha isso. Espera aí, ele tá com isso do Vasco. Meu Deus, galera, eu acho que eu estou com muito sol, né? Que isso? Eu achei, meu Deus, eu achei que ele tava com a camisa do Vasco, velho. Não é impressionante? Porque realmente, né, galera? Se a gente for ver aqui, ó, cadê a kataninha, beleza? Ela é muito simples, né? Ela não teve rework. O único rework que ela teve foi no ataque de melee, o M1, tá, galera? O ataque de clique dela, que teve esse rework aqui, que a gente ataca muito estiloso, né? Mas a parte do ataque mesmo não mudou. Tá vendo aqui, ó, o X e o Z. E muito possivelmente nós vamos perder esse bug, tá, galera? É o bugzinho lá, mais famoso de todos aí atualmente, esse bug aqui. Não vai ter mais esse bug não, meus queridos. Acabou. É melhor aproveitarem o máximo aí que vocês puderem aproveitar, porque não vai ter mais, né? Porque vai ter rework no Z e no X e, claro, vão corrigir também, né? As espadas são realmente, beleza, coisas que precisam muito ter reworks, né? Tipo, em algumas delas, o único rework que teve foi no clique. Se a gente ver aqui, a Serra de Dobarão é uma delas, beleza? Ela teve esse ataquezão em volta aqui e tudo mais. Mas o ataque mesmo, beleza, das habilidades não tiveram. Então, eles vão focar bastante aí em habilidades, né? A Catana Tripla também é uma delas, velho. Muito interessante aqui. Mas ela é igualzinha a Truta e o Catana, na forma de clique e o ataque. Só que a habilidade ainda está completamente antiga, né? E sabendo dessas informações, a gente já pode ver que a produção já está voltando. Talvez não tenha voltado completamente, porque eles não vão sair por aí lançando um monte de coisa ao mesmo tempo, igual o maluco, igual faziam antigamente. Mas aos pouquinhos, beleza, que eles vão voltando, os modeladores, animadores e tudo mais vão fazendo, beleza? Novos projetos, eles vão soltando aí pra gente. Mas já dá pra saber que está de volta, já que ficou semana e semana sem nada, beleza? Sem aviso, sem mensagem, sem notícia, sem repindra vivo. Repindra vivo, é impressionante, né? Mas ao ver essa imagem que ele soltou, dá pra ver sim, beleza? Que a produção está de volta. Então, não se preocupem, galera. Não vamos ficar meses e meses sem nada. Já vamos ter aí muito, muito, provavelmente também notícia sobre o Update 18, tá, galera? Eu, pelo menos, espero que sim. Espero que já temos notícia do Update 18. Claro que não tem nada sobre, mas é o importante é aguardar, né? E outra coisa em relação, galera, à produção de estar de volta é sobre um bug, beleza? Um bug no mobile aí muito chato e que muita gente sofre com esse bug, né? Rui Pender até botou aqui, ó. Alguém sabe como fazer esse bug acontecer? E vamos ver o vídeo aqui agora, né? Para quem não sabe, tá, galera? Esse daqui é o bug, né? Se a gente for ver, ó. Deixa eu só tirar o som aqui. Esse daqui é o bug, beleza? É um bug no mobile que você fica com a tela travada, tá, galera? Se a gente for ver aqui, ó. Tá vendo? Ele fez o bug ali de algum jeito, beleza? E o bug ficou com a tela travada. Esse aqui, o Jill mesmo, beleza? Ele falou que já sofreu, beleza? Esse bug, você não consegue virar a tela, né? É um bug no mobile que muita, mas muita gente sofre mesmo, velho. E muito provavelmente tem relação à trava de shift, beleza? Você fica com shift travada e fica todo esquisito desse jeito aqui, né? E já dá para saber que o Hippie Indra já está procurando, beleza? Formas para corrigir ele. Então, eles já estão, beleza? No processo de corrigir bugs, trabalhar com as espadas e tudo mais, velho. E também produzir a história. Então, a produção está de volta, tá, galera? Se a gente for dizer assim, velho, a produção está de volta. O que temos agora que fazer mesmo é aguardar. Essas notícias, imagens aí, beleza? Principalmente a da espada foi um pouquinho antiga já, tá, galera? Então, muito em breve aí já vamos ter coisas novas para nós vermos, né? E também esperar, né, claro? Mas é isso, tá, galera? Esse é o vídeo aqui de Notícias Blocks. Claro que são poucas notícias, mas eu queria detalhar bem, beleza? Cada um delas explicar para vocês entenderem. E também tentar aí procurar entender, beleza, como é que está a parte da produção, tá, galera? O jogo está muito calmo. Eles tiraram umas boas férias, né, meu querido? Meu Deus, tiraram umas boas férias. Porque, tipo, não tem nada. Só a raça V4, né? E faz sentido, tá, galera? Tem muita coisa aí no jogo mesmo, né? Tem muita coisa. Blizzard, Portal Nova, Spirit, que eles mudaram também. Aí adicionaram todas as raças V4 e tudo mais, né? Então é isso. Eu espero que vocês gostaram. Deixa o likezão. Se inscreva no canal também, que é muito importante. Ativa o sinola e falou!